No início da noite, a movimentação intensa dos militares no povoado de Girasol, distrito de Cocalzinho, gerou nas redes sociais uma série de informações que Lázaro Barbosa teria sido preso em um bloqueio policial. Depois chegou a ser divulgado que o maníaco teria sido morto num confronto com policiais. As notícias foram desmentidas pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que manteve o cerco em pontos estratégicos da região na tentativa de localizar o serial killer. As equipes da Força Tarefa se revezaram e estenderam a caçada Lázaro Barbosa durante a madrugada. Os militares continuam na mata fechada, numa área onde acreditam que o serial killer está escondido. O lugar fica no mesmo perímetro onde aconteceu um confronto entre os policiais e o maníaco, no momento em que três vítimas de Lázaro Barbosa eram resgatadas. As imagens mostram o encontro entre os policiais e reféns. Eles estavam bastante assustados. De repente, acontecem os disparos. Dois policiais acabaram feridos durante o confronto. Na última coletiva, o secretário de Segurança Pública de Goiás confirmou que Lázaro Barbosa foi visto numa chácara na região onde o cerco foi montado. Nós temos um roteiro, nós temos objetivos bem claros. O primeiro objetivo, o primeiro maior deles, não deixar ele fazer mais vítimas.